E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo-aula de embriologia. E nessa vídeo-aula, a gente vai falar sobre o período fetal. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e tem material aí, resumo desse assunto para vocês. Antes de a gente ver os eventos do período fetal, é importante a gente discutir algumas coisas. Então, pessoal, para começar, a gestação é dividida em três trimestres. Cada um contém três meses, totalizando nove meses. Isso é importante para determinar a idade fetal, para supor uma provável data para o nascimento desse bebê. Então, existem técnicas para estimar a idade fetal e a gente conseguir determinar uma provável data para o nascimento. Durante o primeiro trimestre, a técnica que é utilizada é o comprimento cabeça-nádegas, que a gente abrevia como CCN. E o que isso significa? Durante a ultrassom, vai-se medir aqui o comprimento entre a cabeça e as nádegas. E, a partir disso, compara-se com o valor de referência que tem e estima-se a idade fetal. Então, esse feto aqui está com nove semanas, com CCN de 4,2 cm. Aqui a gente consegue ver o âmnium e o córion. Durante o segundo e terceiro trimestre, a gente já utiliza outras técnicas. Então, a gente utiliza o diâmetro da cabeça, a circunferência da cabeça, a circunferência abdominal, o comprimento femoral e o comprimento do pé, para também determinar a idade fetal. Então, mesmo que uma mulher engravida e nunca vá no médico, decida ir só depois, através da ultrassom, a gente consegue estimar a idade fetal para dizer a ela uma provável data para aquele nascimento, através dessas técnicas. Então, vamos falar agora dos eventos. Eu dividi aqui por blocos para facilitar o entendimento. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai falar da nona semana até a décima segunda semana. Então, aqui, pessoal, na nona e décima semana, a gente observa que o crânio é muito desenvolvido. É desproporcional ao restante do corpo, fazendo com que a face seja larga e os olhos separados. As orelhas também ainda não estão no local correto. Além disso, as pálpebras estão fusionadas, as pernas são curtas, quando a gente compara com os membros superiores, que se desenvolvem de forma mais acelerada. E essa seta aqui está apontando os intestinos, que são visíveis. Durante esse período, pessoal, o fígado é o principal local da eritropoese, que é o processo de formação das hemácias, que são as células vermelhas do sangue. E a formação da urina, ela acontece, ela começa a acontecer entre a nona semana e a décima segunda semana. Outra coisa importante é que, até o final da nona semana, a gente não consegue diferenciar as genitálias externas masculina e feminina, porque são praticamente idênticas. Até o final da décima segunda semana, essa estrutura não está bem desenvolvida ainda. É a partir disso que a maturação, de fato, acontece, a gente vai conseguir diferenciar as duas genitálias. Vamos falar agora da décima primeira e décima segunda semana para fechar esse primeiro bloco. Por volta da décima primeira semana, os intestinos retornam para o seu local fixo, que é na região abdominal. Então, a gente vê aqui que aqueles intestinos não estão mais visíveis. Na décima segunda semana, os membros superiores estão bem desenvolvidos, mais que os membros inferiores. E, além disso, pessoal, lembra que eu falei que a eritropoese estava acontecendo no fígado? Pois bem, aqui na décima segunda semana, essa eritropoese acontece também no baço. Então, a atividade reduz lá no fígado e passa a acontecer mais intensamente no baço. Além disso, aqui na décima segunda semana, inicia-se o processo de ossificação, que é a formação dos ossos, porque, até então, o esqueleto do feto é formado por cartilagem. E aí, aos poucos, essa cartilagem vai sendo substituída por ossos para ficar esqueleto ósseo. Porém, em alguns locais, fica cartilagem para sempre. Então, esse processo na décima segunda semana começa no crânio, nos ossos longos, certo? Vamos agora para o segundo bloco, que vai da décima terceira até a décima sexta semana. Durante esse período, há um grande crescimento do feto, porque aqui a ossificação está muito intensa. Então, há um rápido crescimento do comprimento do feto. Então, na décima terceira semana, a gente observa que o crânio vai diminuindo de tamanho. Lembra que eu falei anteriormente que o crânio estava muito grande? Então, aqui ele começa a diminuir. E aqui, os membros começam a fazer pequenos movimentos que não são percebidos pela mãe ainda. Só dá para ver por ultrassom, porque os movimentos são muito leves. Durante esse período também, mais ou menos na décima quarta semana, as genitálias já estão desenvolvidas. A gente já consegue diferenciar a genitália masculina e feminina. E lá nos ovários do feto feminino, começa a acontecer o processo de ovogênese, que é a formação do gameta feminino. Vamos agora para o terceiro bloco, que vai da décima sétima até a vigésima semana. Durante esse período, o crescimento desacelera, porque o crescimento estava muito intenso nas semanas anteriores. E aqui, ele vai diminuindo um pouco. Aqui, os movimentos fetais são mais intensos. Inclusive, a mãe consegue sentir esses movimentos, que a gente chama de pontapés. E, pessoal, tem uma coisa muito interessante aqui. A pele do feto é muito fina, então, qualquer coisinha pode ser lesionada. Por isso que vai se formar aqui o verniz caseoso. Esse verniz caseoso é uma substância que vai recobrir a pele do feto, para justamente proteger de lesões. Esse verniz caseoso é composto por células mortas e substância gordurosa, para proteger a pele do feto. Durante esse período, também vai haver a formação dos pelos, da cabeça e das sobrancelhas. Vai haver a formação da gordura marrom, que é uma gordura encontrada predominantemente em fetos. Depois, é substituída por gordura amarela, que é a fixa. E aí, durante esse processo, mais ou menos lá por volta da 18ª, 19ª até a 20ª semana, começa a formação do útero fetal e dos testículos. Os testículos se formam aqui na cavidade abdominal, e aí eles descem para o saco escrotal. Se esses testículos não descem, se eles ficam presos na cavidade abdominal, é um problema que a gente chama de criptoquidia, que pode gerar até infertilidade no sexo masculino. Vamos agora para o quarto bloco semanal, que vai da 21ª à 25ª semana. Durante esse período, há um notável ganho de peso, a pele se torna mais espessa, porque lembra que ela era bem fininha? E acontecem aí movimentos oculares, já ali na intenção de abrir os olhos. As unhas das mãos começam a aparecer, e os pneumócitos começam a secretar surfactante. Os pneumócitos são as células que estão lá nos alvéolos pulmonares em desenvolvimento. Eles secretam essa substância para impedir que os alvéolos se fechem, para mantê-los abertos e, nas semanas seguintes, o feto realizar movimentos respiratórios. Vamos agora para o quinto bloco semanal, que vai da 26ª à 29ª semana. Durante esse período, há um grande desenvolvimento pulmonar, para que o feto realize ali movimentos respiratórios. Há uma maturação do sistema nervoso central, as pálpebras se abrem e aparecem as unhas dos pés. No nosso sexto bloco, que vai da 30ª à 34ª semana, durante esse período, ele é mais simples. Acontecem aí reflexos pupilares, que é uma resposta das pupilas ao ambiente luminoso. Então, elas vão ali aumentar ou diminuir o tamanho de acordo com a luminosidade. Como agora os olhos estão abertos, isso aqui é importante. No nosso sétimo e último bloco semanal, que vai aí da 35ª à 38ª semana, já se aproximando ali do período final, a gente observa que o sistema nervoso está muito desenvolvido, realizando praticamente todas as funções vitais do feto. E a velocidade do crescimento reduz bastante, porque já está se aproximando do parto. Então, pessoal, esses são os eventos do período fetal, mas ainda não acabou, não vão embora, que a gente vai discutir agora outras coisas importantes. Bom, data provável do parto. A data provável do parto pode ser calculada a partir de duas observações. Ela pode ser calculada a partir da idade fetal. Aí tem muita gente que confunde idade fetal com idade gestacional. A idade fetal é aquela que inicia a partir da fecundação e vai até o parto. Como não dá para saber com certeza quando aconteceu a fecundação, essa primeira forma aqui de calcular a data provável do parto não é muito utilizada. Mas, se for levado em consideração isso, a gestação vai durar 266 dias, totalizando 38 semanas após a fecundação. Aquelas técnicas que eu mostrei para vocês no início para determinar a idade fetal, elas servem mais para um acompanhamento. Elas determinam a idade do feto, dá para ter uma suposição da idade fetal, mas elas permitem também verificar se o feto está em um tamanho adequado, de acordo com o padrão, se ele está se desenvolvendo bem e assim por diante. O que é utilizado, de fato, para determinar a data provável do parto é o início do último período menstrual. Então, o médico vai lá conversar com a paciente, saber quando foi o último período menstrual dela para fazer esse cálculo, cronometrar essa provável data. Se a gente for levar em consideração o período menstrual, a gestação vai durar 280 dias, totalizando 40 semanas após o último período menstrual. Lembrando, pessoal, que o feto pode nascer antes da data correta. A gente diz que é um parto prematuro e aí ele precisa ter um cuidado especial. Mas também, alguns fetos podem nascer após a data prevista. A gente chama isso de síndrome da pós-maturidade, é quando há um prolongamento da gravidez por três ou mais semanas. E isso acontece quando há problemas no desenvolvimento, quando falta gordura subcutânea, quando a pele do feto encontra-se muito enrugada. A gente vai ter uma videoaula só para falar dos fatores que influenciam no crescimento fetal. Espero que vocês tenham compreendido. Deixe seu like, se inscreva no canal. E a gente se fala nas próximas videoaulas. Deixe seu like, se inscreva no canal.